O escritor cubatense Cícero Gilmar Lopes dos Santos lançou recentemente o livro Crimes em Ágata. O cubatense, que também é funcionário público, explica como surgiu a ideia da publicação. O Crimes em Ágata é uma antologia, é resultado de um concurso de internet, onde a editora pedia que os autores enviassem contos que se passassem em Ágata, numa homenagem, claro, à escritora Ágata Christie. E também era assunto do conto que se focasse num dos livros mais famosos dela, que já virou o filme, que é o Mistério dos Dez Negrinhos, certo? Eu me inscrevi e tive o privilégio de ser um dos escolhidos para fazer essa publicação. Todas as histórias cheias de segredos. São 20 contos, 20 histórias, cada um de um autor. Interessante dizer também que o livro reúne autores de todo o Brasil. Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, enfim, uma gama extensa de pessoas. E basicamente são histórias de mistério, como a Ágata Christie escrevia. São histórias de mistério policiais, eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Cícero tem uma longa história com a literatura. E, de acordo com ele, Os Crimes em Ágata está entre os dez mais vendidos da Amazon, plataforma em que o livro está sendo vendido. O prazer pela escrita, quando é que começou isso? Eu acho que desde o tempo de escola, desde que eu me entendo por gente. Mas foi ampliado quando eu comecei a fazer teatro amador aqui na cidade de Cubatão. Quem me conhece um pouquinho sabe que a gente milita no teatro já há muito tempo, né? Então eu comecei a escrever as peças e depois das peças, naturalmente, eu fui escrevendo contos, romances e não parei mais. E o Cubatense tem várias publicações. Respostas para todas as perguntas foi 2010. Em 2014 nós lançamos o Assombrados, que fala numa cidade aí que muita gente acha que parece Cubatão. Eu não sei. A cidade chama-se Assombrados. E mais recentemente, agora 2017 ou 2018, eu não sou muito bom com datas, nós lançamos o Estranho Goodfield, que é um livro para um público mais infanto-juvenil. E não há como falar de literatura em Cubatão e não citar Afonso Schmidt. Porque Afonso Schmidt é, sem dúvida, a referência dessa cidade em literatura. Um cara que, no seu tempo, marcou época. Tem uma obra extensa que pouca gente conhece. E eu acho que é sempre necessário. A Câmara, já que estamos na TV Câmara, a Câmara tem uma iniciativa muito legal, que é a Semana Afonso Schmidt, que continue, porque ele é um tesouro nosso, que tem que ser preservado. A Câmara tem uma iniciativa muito legal, que é um tesouro nosso, que é um tesouro nosso.